Boa tarde, presidente, boa tarde, boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Estou aqui ocupando hoje o espaço da liderança, agradecer o líder Olibone, agradecer toda a bancada do Partido dos Trabalhadores e dizer que eu concordo muito com o CACIAR. A fala do CACIAR foi muito importante e com pleno acordo. É muito interessante a visão que ele traz sobre a terceirização que nós temos pleno acordo. Eu especificamente tenho pleno acordo com o que ele trouxe vinculado às terceirizações, o perigo das privatizações e de deixar tudo nas mãos da iniciativa privada. Sei que nós temos divergência, qual o tamanho do Estado, mas temos pontos de convergência. Assim como temos pontos de convergência em relação a essa visão que nós podemos divergir, ter nossas discordâncias, ter embates duros, divergir absolutamente de quase tudo, mas defendermos o nosso espaço de fala, o nosso espaço de livre pensar, de livre expressão. Coloco aqui também diversos debates e embates com o Gessé Sangale, com o Bobadra, e que nós sempre conversamos e tivemos uma excelente relação de cordialidade desde a época da campanha, que nós nos encontramos algumas vezes. divergimos frontalmente em quase todos os aspectos, mas isso faz parte da democracia e isso é saudável e é importante porque todos têm um objetivo, a sua maneira, de uma cidade melhor. mas temos algumas situações mais extremadas e que muitas vezes a gente tem que realmente fazer algumas rupturas, mas essas rupturas jamais podem ser para silenciar ou impedir o diálogo ou a livre expressão, desde que não seja crime, é óbvio. e eu coloco, então, mais uma vez, agradecendo as palavras do Caciá, que foram muito importantes no dia de hoje. Lembrar também que a Mônica Leal, conversei com ela também fim de semana, então temos uma boa relação mesmo com aqueles que pensam extremamente diferente. Mas eu quero lembrar que Porto Alegre vive ainda uma pandemia e que nós temos 103% de ocupação dos leitos de UTI ainda e tudo indica que teremos um aumento da utilização dos leitos de UTI devido à pandemia. E parece que a gente voltou a uma normalidade, uma normalidade falsa, uma normalidade fictícia, que vai nos causar um grande, um grande prejuízo e nos coloca em risco a curto prazo. O negacionismo nos coloca em risco, defender tratamento precoce nos coloca em risco, um tratamento precoce que não existe, incentivar a volta à normalidade sem nenhum protocolo claro de distanciamento nos coloca em risco. E essa é a prática que vem sendo instituída pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo prefeito Sebastião Mello. Nas suas falas, na sua fiscalização, é importante isso que o Cassiá trouxe das festas clandestinas, isso é falta de fiscalização da Prefeitura principalmente, e todas as falas do prefeito para os meios de comunicação dão a ideia de que ele não tem pessoas para fiscalizar, de que ele não vai fiscalizar, de que ele discorda com uma decisão determinada, e não tem como fiscalizar, e isso vai gerando esse sentimento de leniência, esse sentimento de que está tudo sob controle, e nós vemos os números, a curva vertical da pandemia crescendo de forma alarmante, e diversas pesquisas demonstrando que abril teremos o mês com a maior letalidade até agora, na casa dos 100 mil brasileiros e brasileiras, que virão a óbito e nada é feito pelo poder público que quer simplesmente abrir tudo para ganhar simpatia de eleitores, para não se desgastar com determinado grupo, e nós vamos rumo ao desfiladeiro. Então, eu muito obrigado a toda a audiência também da TV Câmara e a todos os vereadores e vereadoras. Um grande abraço. Bom, é só para reafirmar que esse veto foi uma construção do coletivo, uma construção das entidades estudantis, do movimento estudantil, e que, felizmente, o prefeito Sebastião Melo honrou e compreendeu essa demanda, então tem que ser saudado nesse sentido. E quando a gente critica o prefeito Gessé, não é uma crítica rasa, não é uma crítica vazia. A gente reconhece quando existe acerto, mas também cobra, como a oposição deve fazer quando existe falha. E tem falhado muito, tem dialogado bastante, isso é verdade, mas tem falhado muito em entender e compreender as demandas válidas das entidades e dos grupos que buscam esse diálogo. E é importante, eu fui presidente do Grêmio Estudantil duas vezes, e participei bastante do movimento estudantil, e eu sei da relevância que é determinadas ações, determinadas, digamos, fontes de recursos, inclusive, para essas entidades, para elas continuarem agindo, continuarem existindo, continuarem fazendo o debate, continuarem trazendo atividades culturais para os seus espaços estudantis, continuarem fazendo as suas atividades, inclusive educacionais também, com palestras, enfim, espaços culturais, tudo isso demanda. E essa situação dá um impacto, sim, nessas entidades que são apartidárias, então isso não é uma disputa partidária, são vários partidos, não partidos, enfim, são entidades não ligadas a nenhum partido, então ela está acima dessa disputa ideológica, mas ela tem uma função essencial, que é fortalecer essas entidades e fortalecer os estudantes nas suas demandas diárias, nas suas dificuldades, para que possam melhorar os seus espaços de aprendizado, melhorar as suas estruturas também. Então, saúdo esse veto, parabenizo as entidades estudantis que conseguiram modificar essa lógica que o governo Marquesão estava tentando impor, praticamente uma retaliação que foi realizada naquele período, e estamos juntos, e vamos votar a favor do veto do prefeito Sebastião Melo, saudar a todos e todas. Um abraço. Um abraço.